Ele joga a bola, né? Aê, tem cachorro não, né? Só os que estão chegando, né? Aê, a corintiana! Boa tarde! Aqui é os corintianos, né? É! Vai pegar o Mengão hoje, né, o Mengão? Hoje a batalha vai ser grande, viu? Hoje a batalha vai ser grande. Foi, aqui é os gaviões da Fiel. Bom dia, boa tarde, boa noite. A galera aí jogando a bolinha dele. Quem é o melhor dos dois? É ele, né? Aê! Muito bem! Graças a Deus, tudo bonitinho, pintadinho. Aí é o Carlos aberto, né? Muito bem! Aê! É, sim! Obrigado! Tem uma aguinha aí fresca? Ou água suja também serve? Aguinha! É! Pra gente se refrescar, né? Aí aqui produz de tudo, né? Manga, o que mais? Tudo que plantar dá! É só querer, né? Se esforçar. É só saber cuidar. Saber cuidar, fertilizar a planta. Botar adubo. Botar adubo. E aqui tem muitas flores também, né? Muitas flores, ó. Flores bonitas. Jardim. Vai pra igreja, hein? Tá derrubando. Eu tô com minha parada aí que eu vou... Pera! Por quê? Um pé de palmeira que eu deixei lá. Pra que você quer pé de palmeira aqui, assim? Tem uma aguinha fria aí, amigão. Não tá muito gelada não, né? Não tem ninguém. Eu tô meio gripado, sabe? Não sei não. Uma aguinha... É água mineral, né? Não, né? Da fonte mesmo. Pura e natural. É por isso que aqui o povo tem saúde. Porque a água daqui é coisa de primeira. Epa, e aquele cachorrinho? Tá doente, né? Oh, meu Deus. Olha, o cachorrinho tá doente, né? Não, não. Ele caminha assim mesmo. Ele caminha assim mesmo? É, ele caminha assim mesmo. Ele é aleijado, né? É. Ele caminha assim mesmo, bichinho. Olha ele aí. Nasceu só. Ele já nasceu assim. Rapaz, o carro não tem o que fazer. Só porque o que ele fez. Pegou o dinheiro da gente todo. Eu aqui. Foram lá fazer a pataquara dele lá. E você lá? Aí eu... Eu até aqui tô... Aí vai lá pra... Nas graças de Deus. Tá lá, meu Deus. Tá bom, né? Lá. Rapaz, até agora tá. Graças a Deus, né? Não tem visto o Gusto, a mulher não. Rapaz, o Gusto é todo sábado. Eu vejo a Ana Eduardo. Ele vai ver aí o terreno dele. Esse sábado eu não vi ela, não. No sábado também não vi. Ele vai ver o terreno dele. Ela sempre lá vendo. O terreno dele, o terreno dele. Acá tá reado. Olha o cachorrinho, ué. Probleminha nas pernas, tadinho. Tá andando, se arrastando. Tem. Um terreno lá em cima. Lugar lindo, maravilhoso aqui. O nome desse lugar chama-se Aningas. Aningas. Aningas, São Cristóvão, Sergipe, Brasil. Lugar lindo, maravilhoso. Tem água mineral, fruteiras, muita mangueira, muito caju, jaca. E um povo maravilhoso. Povo educado. Povo gentil. Que recebe a gente com todo amor e carinho. Amém. Amém. Todos nós estamos visitando a casa da dona. Dona Eridã. E os seus amigos aqui. Seus filhos. Que vivem em paz, em amor e em harmonia. Obrigado, gente. Compartilhe do nosso canal.